Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício e nem terei, quantas vidas eu tiver eu lhes darei. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício e nem terei, quantas vidas que eu tiver eu lhes darei. Santo dia! A paz de Jesus e o amor de Maria estejam conosco nesta manhã de terça-feira. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, que você possa ficar comigo esses minutos para meditarmos o evangelho de João, o evangelho de Jesus Cristo segundo João. Estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Está no capítulo 10, versículos 22 ao 30. A verdadeira identidade de Jesus Houve então a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno. Jesus andava pelo templo sobre o pórtico de Salomão. Os judeus, então, o rodearam e lhe disseram, Até quando nos manterás em suspenso? Se és o Cristo, diz-nos abertamente. Jesus lhes respondeu, Já vulo disse, mas não acreditais. As obras que faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim, Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou vida eterna e elas jamais perecerão. E ninguém as arrebatará de minha mão. Meu Pai, que me deu tudo, é maior que todos e ninguém pode arrebatar da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós. Nós somos essas ovelhas. Os judeus, né, que deveriam ser os primeiros a abraçar essa fé, A abraçar o Cristo que veio, o Messias, que eles tanto esperavam. Mas, infelizmente, Jesus já tinha dito, já as obras que Jesus fazia, falava por si só. Falava, demonstrava que ele era o filho do Pai, né, do Criador. E os judeus ficavam como que cegos, não acreditando nas obras que Jesus fazia, não acreditando nas palavras que ele pregava. E por isso continuavam, vamos dizer assim, perdidos, né? E eles ficavam no suspense, querendo saber e querendo ouvir da voz de Jesus bem direitinho. Então, assim, às vezes a gente quer um sinal de Deus, às vezes a gente quer um direcionamento, e às vezes a gente quer a nossa fé estar abalada também, e a gente quer porque quer que Deus sente do nosso lado, desenhe, né? Mas tantas obras ele já tem feito na nossa vida, tantos milagres, tantos prodígios, tantos sinais, e às vezes ainda duvidamos, nos achamos nesse direito de duvidar do Cristo, de duvidar do que Deus pode fazer, do que Deus já fez. Temos provas concretas do que Deus já fez, já nos libertou, já livrou, já deu livramento. E mesmo assim, muitas vezes ficamos como que no suspense, muitas vezes ficamos como que cegos, perdidos, onde poderíamos nos apegar a esse pastor das ovelhas. Ele disse que ninguém as arrebatará da minha mão, elas jamais crescerão, as ovelhas, que possamos ser sensíveis a essa voz, sensíveis a esse pastor. Ontem, na homilia do Padre Mário, ele dizia que, ele explicava um pouco sobre o que são os mercenários, né? São diferentes de pastores. Os mercenários, eles até cuidam e dizem que cuidam das ovelhas, eles demonstram ali algum zelo e vão cuidando, mas se tiver, chegar um momento crucial, onde tiver que salvar a vida das ovelhas, o mercenário, ele não salva, ele foge. Ele quer salvar a própria pele. O pastor, não. O pastor de ovelhas verdadeiro é aquele que dá a vida por suas ovelhas. Então, por isso que essa música do início diz assim, Ou seja, o bom pastor, tantas vidas ele tiver, ele vai nos dar. E esse é o bom pastor, é o nosso Cristo. Basta que possamos ter ouvidos como ovelhas, ouvidos pacientes para escutar, ouvidos temerosos, que o nosso coração tenha um temor de Deus, que possamos obedecer as ordens, obedecer os direcionamentos que o próprio Senhor nos dá e que nos deu esse pastor, que é Jesus, que vem com todo cuidado, que se for preciso, deixa as 99, vai nos buscar de novo, que se for preciso, cura as nossas feridas, coloca um esparadapro, coloca um remédio, e ele vem e vai curando, e vai cuidando, e vai dando a vida por nós. E muitas vezes ficamos como os judeus, cegos, sem querer enxergar esse Cristo que já veio nos salvar. Que possamos ser como os apóstolos, lá na primeira leitura de hoje, tão bonito, os apóstolos se confirmando na fé, e lá na Antioquia foi a primeira vez que foram chamados de cristãos, eles saíram pelo mundo pregando, depois que foram perseguidos ali, naquela região onde Jesus morreu, e aí eles se espalharam, depois vão se juntando, e vão se confirmando na fé. Por quê? Porque esses sim são ovelhas do Cristo, do Messias que veio, Eles ouviram a voz do pastor e continuaram o legado daquilo que Jesus tinha dito a eles, daquilo que Jesus pregou, e mesmo correndo riscos, eles continuaram. Que ovelhas tementes ao Senhor, que ovelhas obedientes, até correndo riscos, elas ficaram. Elas continuaram o legado de Jesus Cristo aqui na terra. E eu e você, que tipo de ovelhas somos? Nós temos o ouvido paciente, o ouvido voltado para o pastor, e quando nós nos colocamos no caminho, quando estamos ali obedecendo, e se houver riscos para nós, a gente deixa o caminho, a gente deixa o bom pastor e sai correndo, ou a gente permanece com ele? Minha oração de hoje é que eu e você possamos entender que tipo de ovelhas nós somos. E estude um pouquinho, vamos colocar como meta de hoje, estudar um pouquinho, ler um pouquinho no Google, o que são as ovelhas, o que é o pastor, no sentido real mesmo, como é que as ovelhas se comportam, como é que um pastor de ovelhas se comporta, para que a gente entenda um pouco essa dinâmica que Jesus tanto tem falado nesses últimos evangelhos, para que possamos nos colocar como uma ovelha boa, obediente, que escuta a voz do pastor. Vamos estudar um pouquinho sobre ovelhas, e que possamos nos perguntar, que tipo de ovelha eu tenho sido? Que tipo de ovelha eu quero ser? Porque eu quero um bom pastor que me guie, que dê a vida por mim, mas que também, na hora em que eu tiver de correr riscos, que eu também dê a vida pelo meu pastor, e que eu possa continuar o legado que o meu pastor tem feito na minha vida. Que possamos ser essas ovelhas, oremos a Deus, eu oro a Deus pela tua vida, meu irmão e minha irmã, que me escuta agora, que você seja uma ovelha obediente, uma ovelha que não sai do caminho, uma ovelha que fica escutando o pastor. Vem Espírito Santo de Deus, nos ilumina, nos dá sabedoria, discernimento e inteligência, que possamos ser esse tipo de ovelha, obediente, que nunca nos desgarremos do nosso bom pastor, que é Jesus Cristo. Essa é a minha oração de hoje, para mim, para você, para a sua família, que possamos ser um rebanho, um rebanho que vai arrematar multidões, que eu, com o meu testemunho de vida, você, com o seu testemunho de vida, com o testemunho de ser uma boa ovelha, possamos arrebatar, familiares, amigos, parentes. Essa é a minha oração de hoje, vem Senhor, nos fazer boas ovelhas, para que mais pessoas se acheguem a esse rebanho. Vem Espírito Santo de Deus, vem nos ungir, vem nos dar todos os teus dons, os dons que queres derramar nas nossas vidas, vem derramar ainda hoje, Espírito Santo de Deus, e que hoje possamos ser como essa ovelha, e que ainda hoje possamos arrebatar pessoas, para esse rebanho de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, eu peço isso, para mim, para aqueles que me escutam, e que vão me escutar, no decorrer do dia. Santo dia, Deus te abençoe, leva essa palavra para mais corações, deixa no YouTube o like, faz um comentário, lá no Instagram, coloca um comentário para alguém, dá indicação para que alguém escuta esse vídeo, que possamos levar a palavra do Senhor, e sermos ovelhas obedientes. Santo dia, Deus te abençoe, um bom trabalho, um bom dia, que Nossa Senhora te carregue no colo, que os anjos te guardem de todo o mal, e que possamos escutar, durante todo o dia, a voz do nosso bom pastor. Santo dia. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício, nem terei, quantas vidas que eu tiver, eu lhes darei. Santo dia.